A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário as seguintes matérias e que as mesmas terão seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de Lei nº 180.9, de 2021, autor deputado Kennedy Nunes. Projeto de Lei nº 310.1, de 2020, autor deputado Felipe Estevam. Votação da redação final do Projeto de Lei nº 51.1, de 2021, autor deputada Ana Campagnolo. Impede o Estado de Santa Catarina a decretação de fechamento de estabelecimentos comerciais por decorrência da pandemia de Covid-19, sem reunião prévia com representantes dos empregadores e empregados. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do Projeto de Lei nº 309.8, de 2021, autor deputado Marcos Vieira. Denomina Bruno Montanário, trecho entre a rodovia SC-390, do início da comunidade de Rancho Grande, em Concórdia, até o município de Piratuba. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do Projeto de Lei nº 368.8, de 2021, autor Comissão de Constituição e Justiça. Altero o anexo único, item 2, referente ao município de Tubarão, da Lei nº 16.733, de 2015, que consolida as leis que dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação da Sociedade Tubaronense de Amparo aos Necessitados de Tubarão para a Associação Tubaronense de Apoio à Família de Tubarão Santa Catarina. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do Projeto de Lei nº 94.1, de 2019, autor, deputado Luiz Fernando Vampiro, veda a oferta ou contratação de empréstimo ou financiamento de qualquer natureza por meio de ligação telefônica para aposentados e pensionistas. Dentro desse projeto foi apensado o PL 170.7, de 2021, e o Projeto de Lei nº 224.4, de 2021, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do Projeto de Lei nº 164.9, de 2021, autor, deputado João Amin, altera os anexos 1º e 2º da Lei nº 17.335, de 2017, que consolida as leis que dispõem sobre a instituição de datas festivas alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina para instituir o Dia Estadual de Proteção do Aleitamento Materno e modificar a data de realização da semana do aleitamento materno, com emenda modificativa, e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Saúde. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Consulto, senhores líderes, se podemos discutir e votar na sessão de hoje um projeto extra-pauta, PL 249.2, de 2021, autor, governo do Estado. Autoriza a sessão de uso compartilhado de imóvel no município de Capinzal. Não havendo objeção, é a base eleitoral do nosso amigo Silvio Drevec, Capinzal, lá no oeste do Estado de Santa Catarina, então passamos à discussão. Em discussão, projeto de lei 249.2, de 2021, autor, governo do Estado. Autoriza a sessão de uso compartilhado de imóvel no município de Capinzal, com pareceres favoráveis das comissões de Finanças e Tributação, Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação, pedido de informação 646, autor, deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário do Estado da Educação, informações acerca do contrato número 77, de 2018. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 647, autor, deputado Adrianinho, solicitando ao secretário do Estado do Desenvolvimento Econômico e Sustentável, informações acerca de quando será chamada para nomeação e posse. O aprovado para o engenheiro agrônomo, no concurso público para provimento de vaga, no quadro de pessoal do IMA, da Coordenadoria de Canoinhas, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 837, autor, deputado Floriano, apelando ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pela revogação da prisão do professor catarinense, Márcio Giovanni NIC. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, os que discordam, se manifestem. Aprovado por maioria. Senhor presidente, eu vou me abster. Aprovado por maioria. Contou os votos aí, presidente? Acho que tem que fazer contagem de votos, senhor presidente. Já foi aprovado, presidente. Nós tivemos somente seis votos, contrário, uma abstenção restante. Sim, computei o voto, e vossa excelência. Posso fazer o inverso da votação, como aqui não tinha levantado a mão antes. Posso fazer? Sugiro que faça, presidente. Já foi promulgada a votação. Foi aprovado por maioria. Moção 838, autor, deputado Floriano, apelando ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pela revogação da prisão preventiva do caminhoneiro Marco Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão. Em discussão. Senhor presidente. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Fabiano da Luz. Eu confesso que eu me apavoro com algumas moções que essa casa apresenta. Mais uma vez, nós estamos lá, querendo interferir no Supremo Tribunal Federal, num pedido de prisão de um rapaz que se intitula líder dos caminhoneiros, que não tem caminhão e que não é caminhoneiro, que organizou uma manifestação no Brasil, foi para o México para assistir de camarote a manifestação, criou toda uma confusão e agora não quer assumir as suas próprias responsabilidades e nós aqui vamos querer pautar mais uma vez o Supremo Tribunal Federal. Então eu registro meu voto contrário a essa moção. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Paulinha. Eu só quero reiterar as palavras do colega deputado Fabiano da Luz e dizer que, a despeito de quaisquer questões, eu sou contra a interferência entre poderes. O ministro Alexandre de Moraes teve as suas razões, as quais motivou essa prisão preventiva e não compete à nossa casa estabelecer apelos nesse sentido. Eu penso que não é matéria oportuna para uma moção. Eu acho que pode partir de uma moção individual do parlamentar, que assim pensa que deve fazer essa manifestação e eu respeito, mas não tem a concordância, no meu ponto de vista, para que seja uma moção de toda a casa parlamentar. Presidente. Com a palavra o deputado Valdir Cobalquini, na sequência, deputado José Milton Chefe, depois deputado Gessé Lopes e... Jair. Jair Mioto. Jair Mioto. Vou lembrar a sequência. Senhor presidente, na mesma linha da deputada Paulinha, que eu faça de forma individual, em caminho, por e-mail, por ofício, da forma como quiser. Agora, usar o nome da Assembleia Legislativa para... Nós não temos nenhum poder de enquadrar ministro do STF que tem a sua autonomia, aliás, ainda que fosse aqui no Tribunal de Justiça, isso é uma questão constitucional, legal, não há como um parlamentar de Santa Catarina que eu faça em seu nome, mas não em nome da Assembleia e como líder da bancada do MDB. Não vou nem entrar no mérito, porque não cabe entrar no mérito, deputado José Milton. Eu voto contrário e, infelizmente, não pude fazer o voto na moção anterior, teria feito também voto contrário, porque eu acho isso completamente descabido. A palavra do deputado José Milton Schiffer. Presidente, eu vou na mesma linha. Acho que a moção debatida em nome da Assembleia para esse tipo de questão não seja o caminho adequado. Primeiro que decisão judicial a gente acata e faz a defesa no fórum que é o Supremo Tribunal Federal em questão e não cabe à Assembleia deliberar sobre essa questão. Não vou nem entrar no mérito das questões da prisão preventiva, porque não cabem. mas eu entendo que também não cabe à Assembleia Legislativa fazer solicitação para mudança de sentença nem aqui no Fórum da capital de Florianópolis, nem aqui no STJ, muito menos no Superior Tribunal Federal. E eu também quero manifestar meu voto contrário a essa moção. entendo as intenções do Floriano, nosso deputado, mas acho que o caminho não é através de moção e nem utilizar o nome da Assembleia Legislativa, que é um poder legislativo, não está ligado, não é ligado ao poder judiciário, portanto, não é uma instância para ser tratado desse tipo de assunto. Deputado Gensel Lopes. Presidente, eu não quero, não vou entrar em detalhes aqui na defesa do cidadão da moção, mas, por exemplo, nós vamos votar aqui daqui a pouco uma outra moção parabenizando um sindicato de metalúrgico, onde se criou o Lula e eu vou votar contra, mas eu não vou pedir para o meu colega parar de protocolar coisas só porque eu não sou a favor disso. Quando eu não sou a favor, eu voto contra, ponto. Está ali registrado o meu voto. agora ficar querendo dizer o que um colega pode ou não pode pautar em nome da LESC. Quantas vezes eu já votei aqui e foi em nome da LESC coisas que eu votei contra e outros votaram contra. Então, é o direito dele de fazer e a gente sabe que emoção no final não muda, não vai causar grandes problemas para ninguém. É mais para gerar um debate, para mostrar algum apoio, enfim. A gente sabe que não interfere em nada, como falaram, interferir em poder. Então, vamos parar de fazer tudo aqui, indicação, moção, porque o que a gente mais faz aqui é ficar mandando coisa para o governo executivo, para o governo federal, que é outro poder, é o poder executivo. Então, nós temos que parar de demagogia. Quem é contra, vota contra. E quem é a favor, vota a favor. Agora, não querer proibir, dizer que não cabe, que é descabido, pelo amor de Deus, gente. Vamos respeitar o colega que nem está aqui ainda por cima para defender, mas eu não penso dessa forma. Para discutir a matéria, com a palavra do deputado Jair Mioto. Senhor presidente, eu entendo aqui as manifestações dos colegas, mas a moção é um apelo, está se apelando e a noção de criminalidade hoje é algo a ser debatido nesse país. mais o que é crime, o que não é crime, o que é opinião, o que é direito de liberdade, de expressão. Então, quero manifestar aqui o meu voto favorável, sim, com relação a essa moção e acho que esse parlamento é a casa para isso, para que cada um possa se posicionar com respeito à opinião dos outros, mas eu entendo que é cabível, sim, e é um apelo, nós não estamos interferindo em poder nenhum, nós estamos apenas apelando ao poder judiciário que possa reconsiderar, pois na minha visão existem níveis de gravidade também naquilo que a gente fala, mas estamos falando de uma prisão, de algo, uma medida extrema para algo que talvez fosse uma proporção de penalidade totalmente descabida num caso como esse. Então, o meu voto favorável e minha solidariedade, inclusive, a esse caminhoneiro que como milhares de caminhoneiros nesse país trabalham, fazem o seu labor diário e também tem direito de ser ativista político, de influenciar, de dar a sua opinião e, claro, também tem a obrigação de respeitar a opinião dos outros, mas a minha manifestação favorável, senhor presidente. A palavra o deputado Silvio Drevec. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu tenho por hábito não me abstir de votar em matérias. Nós também já cheguei a uma conclusão aqui na casa que quando você não conhece o teor da matéria, eu novamente vou me abstir. Por quê? Alguém conhece os argumentos que foram decretados pelo ministro da prisão? Apenas nós temos uma moção. Qual é o argumento que eu tenho para votar contra e a favor? Eu não tenho, porque eu não conheço o mandado de prisão. Se ele é justo, injusto, não sei. Não sei porque não consta. Então, como é que você vai votar uma matéria que você desconhece? Eu tomo a liberdade de matéria que eu desconheço não votar aqui nessa casa porque depois vai em frente quando se vai tomar conhecimento do processo ou dos argumentos nesse processo pode ser bem outra coisa. portanto, senhor presidente, eu me abster de votar em matéria que eu não conheço, como é o caso dessa moção que eu não conheço o conteúdo do processo porque foi o mandado de prisão. Com a palavra o deputado Daniel Campagnolo. Senhor presidente, eu achei impressionante e até concordo em quase tudo naquilo que expressou o deputado Silvio. Mas, nós ouvimos aqui muitos argumentos a respeito de não interferir em poderes. eu não sei se os senhores lembram, mas em 2017 esta casa votou uma moção contra mim. Eu não era uma simples professora no interior de Santa Catarina, fui perseguida na universidade por uma professora de mestrado, esta casa recebeu das mãos de um deputado do PT uma moção a respeito de um processo judicial que não havia transitado em julgado e naquela ocasião esta assembleia que os senhores que estão no segundo mandato foram reeleitos votaram unanimemente uma moção contra mim sem conhecer o teor do processo. Basicamente, o que aconteceu naquela ocasião foi, eu processei uma professora de mestrado porque me senti ofendida e humilhada pelo que ela praticou contra mim dentro da sala de aula. O processo não havia transitado em julgado. Eu tinha provas documentais, provas fonográficas e esta casa aprovou uma moção em favor do réu no caso a professora e contra mim. E eu não sei se todos os senhores que estavam presentes aqui tinham acesso ao processo ou se leram as mais de 400 laudas do processo porque a moção foi votada contra mim. Hoje sou uma deputada. Hoje. E me lembro que naquela ocasião deste imbróglio deputados que estavam aqui disseram essa menina aí que fica fazendo alarde na internet por que ela não vem aqui para a Assembleia Legislativa debater. Pois é. Aí quando a gente chega aqui um colega de partido como é o caso do colega Floriano apresenta uma moção e os senhores alguns dos senhores dizem que não cabe interferir no judiciário. Todos os poderes podem apelar aos demais ou não há diálogo entre os poderes. Moções semelhantes a essa já foram aprovadas em inúmeras circunstâncias inclusive para aqueles que não conhecem o teor da prisão do Zé Trovão não vou nem entrar no caso se ele merece estar prisão só o Ministério Público já me mandou umas quatro moções de repúdio contra você. Então olha aí o diálogo entre os poderes. Eu mesmo como já bem disse fui alvo. Bom, olha o que aconteceu recentemente não faz tanto tempo assim em 2015 um líder da CUT ameaçou pegar em armas o nome do líder da CUT na época era o Wagner Freitas ele disse que ia pegar em armas se o PT fosse alvo de qualquer ato antidemocrático e esse cidadão não foi preso nem preventivamente. Então apenas para rebater os argumentos é sim papel dessa casa votar aprovar ou não podem até votar contra a moção que o deputado apresentou mas isso já foi feito em inúmeras ocasiões inclusive contra mim e me considero muitíssimo injustiçado na ocasião. Então quero manifestar meu apoio e dizer aos colegas que eles que apresentem suas moções Mais 30 segundos deputada. E que depois a gente debata o mérito na votação mas com certeza o Zé Trovão não fez nada que se compare ao que o senhor Wagner Freitas líder da CUT fez ao dizer que seus militantes ou milicianos ou mili sei lá que nome você queira dar deveriam pegar em armas em defesa do governo petista. Então apenas para pontuar questão de mérito e de proporção e manifestar meu apoio à moção do deputado Floriano. Com a palavra a deputada Luciane Carminati. Presidente eu serei muito breve porque acho que esta casa aqui está se transformando numa casa de emoções lamentável. Nós temos um estado que está crescendo a pobreza crescendo a miséria nós temos problemas seríssimos para dar conta nós temos 100 mil pessoas na fila do SUS nós temos problemas catarinenses a resolver e ontem ficamos um bom tempo discutindo moções agora mais um bom tempo discutindo moções. Então eu quero apenas dizer que não sejamos ingênuos que esta casa é uma casa política é uma casa política que tem posicionamento quando Lula foi preso muita gente aplaudiu o STF são os mesmos que agora questionam o STF e todas as suas decisões porque esta casa é política mas a decisão do STF eu quero crer que não seja política que ela seja uma decisão jurídica à luz da constituição estadual então obviamente que nesse sentido eu sou contra uma moção dessa natureza obrigada com a palavra o deputado sargento Lima presidente eu praticamente eu fui representado aqui anteriormente ali pelo deputado Jair Mioto quando ele falou que a moção é um apelo é uma forma que o deputado usa para apelar a algum dos poderes é realmente isso então dá para cercear o direito de alguém de apelar aquilo que é a sua vontade e com certeza o deputado Floriano ele representa uma parcela de catarinenses que confiam nele para que ele faça esse apelo a outros poderes e tem que haver sim esse diálogo entre eles embora eu acredite que não exista uma efetividade no efeito de uma de uma moção eu não eu de verdade eu não vejo no que isso possa vir influenciar não estou tentando derrubar o crédito dessa ferramenta legislativa que nós usamos mas eu realmente não vejo efetividade e se eu desconfiasse por um minuto que fosse de que haveria efetividade nesse instrumento eu não usaria ela para pedir para revogar uma prisão mas para decretar prisão e não a nível federal mas a nível estadual se eu soubesse que ela surtia esse efeito que um juiz me escutaria eu faria uma lista de nome de pessoas a serem presas e entregaria para ele ali então vamos resguardar o direito do deputado Floriano fazer seu apelo ao 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 Supremo e vamos considerar esse fato de que ela tem não que não tenha serventia é uma ferramenta legislativa mas que o efeito dela é mínimo obrigado presidente a palavra deputado Marcio Sopel deputado Mauro presidente senhores deputados senhoras deputadas eu quero justificar meu voto aqui eu vou votar contrário a moção porque francamente eu não sei se o Zé Trovão representa os caminhoneiros eu não vi uma declaração do presidente da da federação dos caminhoneiros em Santa Catarina da declarar que o Zé Trovão representa os caminhoneiros o que eu sinto o que eu sinto que nas manifestações se elas tivessem acontecido muitos de nós seríamos prejudicados principalmente os nossos agricultores temos que ter o reconhecimento do transporte rodoviário de Santa Catarina que movimenta a economia do país sem ele nós não vamos a lugar nenhum e quando há desordem se ela é que houve ela deve ser punida eu vou votar contrário a moção não discuto aqui o direito de nós fazermos o deputado fazer ou não fazer moção votei anteriormente quero quero justificar aqui que passei despercebido se não teria votado contra a moção anterior também meu voto é contrário e respeito a organização dos caminhoneiros que são importantíssimos em todos os setores sem eles nós não teríamos desenvolvimento se me permite muito brevemente assim de modo algum eu quero desprestigiar a iniciativa de qualquer parlamentar num colégio plural como o nosso de se manifestar acerca dos seus pensamentos e temas e expor as suas moções eu só penso que para para esclarecer o meu ponto de vista para que esta moção saia desta casa ela tem que ter um sentimento de representação majoritária sob pena de aí sim no meu ponto de vista nós estarmos discutindo aí uma interveniência desnecessária entre poderes deixando claro que o meu voto é por questões éticas também por tudo aquilo que foi mencionado pelas palavras ditas aqui pela deputada Luciane Carminati corroboradas agora pela fala do deputado Sopelsa é contrário em razão de não enxergar no parlamento catarinense ambiente para fazer uma proposição dessa natureza com a palavra deputado doutor Vicente Caroprezo senhor presidente senhoras e senhores parlamentares eu também venho aqui me posicionar a respeito de uma situação tão complicada que foi as pessoas esquecem o que aconteceu naqueles dois ou três dias eu não me lembro quantos dias foram mas eu me lembro de quem pediu pelo amor de Deus para se fazer todos os esforços possíveis para garantir nada mais nada menos que o abastecimento o problema foi esse gasolina comida a pessoa hoje através da internet deputado Silvio através de whatsapp de rede do whatsapp de todas as mídias sociais ela tem sim o poder de interferir no dia a dia das pessoas e aquele dia e aqueles dias foram dias preocupantes quem me solicitou o auxílio naquele momento foram inúmeros empresários que queriam que as suas empresas a sua produção e o direito de ir e vir fossem assegurados então pela relativização da democracia não se pode brincar acho que as coisas tem que ficar bem clara e os deputados tem que lembrar do horror que foi aquele dia ou que foram aqueles dias foram realmente dias de tensão momentos de muita preocupação sem oxigênio sem gasolina sem comida e está tudo bem não sei se está tudo bem o Brasil está sim polarizado com manifestações daqui e dali e a gente tem na realidade perdido a referência esse é o grande problema hoje nós perdemos as referências então a gente dá vazão a situações como essa graves que aconteceram e quem pediu para ajudar para terminar a situação foram pessoas apoiadoras da maioria das pessoas do presidente Bolsonaro foram eles que pediram grandes empresários de Jaraguá e região para garantir o abastecimento que estava ameaçado os senhores se lembram do lockout de posto de gasolina de empresas de distribuição então com isso a gente não brinca era isso aí obrigado não havendo mais quem queira discutir em votação o painel o presidente por favor o assinante está requerendo voto no painel peço a assessoria que abra o painel para que os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto em votação presidente voto 1 apoia a moção voto 1 apoia a moção voto 2 rejeita a moção se elega de Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados do setor do exercício, o direito de voto? Pela ordem do deputado Maurício Codilarque. Nós estamos no fim do mundo mesmo, não é? Nós estamos votando hoje aqui uma moção do Zé Trovão. Não, um cara que não é caminhoneiro, um cara que não é nada, aproveitou essa marola das redes sociais, fez um barulho, acha que está no direito e que tem que acabar nesse país de cada um pegar a rede social, dizer que o outro é ladrão, vagabundo, sem vergonha, e que ninguém tem que responder por nada. Não, esse país não pode continuar assim. a dignidade das pessoas, não quer discutir a moral dos ministros, mas não pode fazer isso. Ninguém sabe quem é o Zé Trovão, pelo amor de Deus, um cara que se aproveitou das bobices de rede social e já todo mundo entra no embalo e não sei o quê. Ah, vou votar contra, a justiça tem que... Mais 30 segundos, deputado. Seja contra ministro, contra qualquer cidadão. Teve um aí que pegou uma foto que eu estava na internet com outros políticos e escreveu, é tudo corrupto. Eu entrei com um processo contra ele. Aí veio pedir desculpa, fez uma carta de retratação, digo, vou pedir indenização e vou dar para a pai do teu município, porque eu não quero teu dinheiro, mas com a minha honra ninguém brinca. Então, eu acho que quem pratica, vocês na internet... Vossa Excelência encaminha voto para um ou para dois? Para dois. Cerrada a votação, com o resultado. Oito votos sim, 14 votos não, duas abstenções. Está rejeitada a moção. Moção 839, ator deputado Felipe Estevam, cumprimentando o cantor Gustavo Bardim por ter sido campeão do The Voice Kids 2021, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 840, ator deputado Felipe Estevam, cumprimentando o soldado Marcelo Alves Madeira pelos atos de desprendimento e coragem no cumprimento dos seus deveres funcionais. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 841, ator deputado Felipe Estevam, cumprimentando os proprietários da Terra Nova Agro Negócio de Tijucas pelos serviços prestados para o desenvolvimento rural, social e econômico do Estado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 842, ator deputado Felipe Estevam, cumprimentando os agentes da Guarda Municipal de Florianópolis pela atuação de busca da idosa desaparecida na cidade de Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 843, ator deputado Felipe Estevam, cumprimentando policiais da Guarnição Especial de Imbituba e Balneário Camboriú pelos serviços prestados na maior operação de exas e da história do Brasil. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 844, ator deputado Floriano, cumprimentando o presidente da Convenção Estadual das Igrejas O Brasil para Cristo, em Santa Catarina, pelos serviços prestados a todas as igrejas, pastores e fiéis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 845, ator deputado Floriano, cumprimentando o restaurante e churrascaria Barriga Verde pelos mais de 50 anos de serviços prestados na cidade de Chapecó. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 846, ator deputado Floriano, cumprimentando o presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de São José, pelos relevantes serviços prestados, frente à entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 847, ator deputado Floriano, cumprimentando o pastor Jazzael Casas, pela fundação da Comunidade Evangelica Novo Amanhecer, na cidade de Joinville. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 848, ator deputado Floriano, cumprimentando o Conselho de Pastores de Joinville, pelos relevantes serviços prestados a toda a comunidade de Joinville, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 849, ator deputado Floriano, cumprimentando o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas da região de Chapecó, pelos relevantes serviços prestados na defesa dos interesses da classe. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 850, ator deputado Floriano, cumprimentando o Presidente da Associação Empresarial de Joinville, pelo relevante serviço prestado à comunidade empresarial. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 851, ator deputado Floriano, cumprimentando os policiais militares Jonas Charamolsky e Davi Rangel dos Santos, por realizarem manobras de desobstrução das vias aéreas, salvando um bebê que estava engasgado e desacordado em Jaraguá do Sul. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 852, ator deputado Floriano, cumprimentando o Presidente da Associação dos Aposentados e pensionistas de Balneário Camboriú, pelos relevantes trabalhos prestados. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 853, ator deputado Floriano, cumprimentando o Sensei Carlos Ryugen Suzuki, por ter implantado e difundido os ensinamentos do Karatê no Estado de Santa Catarina, em 1969. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 854, ator deputado Floriano, apelando ao Presidente do Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia pela revogação da portaria em método 230 de 2021. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 855, ator deputado Jair Mioto, manifestando aplausos à Rádio Mais Alegria, pelos 20 anos de atuação no município de Florianópolis, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 856, ator deputado Jair Lopes, manifestando aplausos ao Sr. Luciano Hang, pela bravura e por defender a exposição da verdade a todo custo em sua oitiva. Na CPI da pandemia, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por maioria. Moção 857, ator deputado Adrianinho, cumprimentando o Sindicato dos Metalúrgicos de Joinville, por seus 90 anos de existência. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 858, ator deputado Ivan Atos, cumprimentando a presidente do Centro Comunitário Esportivo Fortaleza de Blumenau, pelos 45 anos de fundação, da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 859, ator deputado Floriano, cumprimentando o Sr. Sérgio Santana, pelos serviços prestados, frente à Associação dos Aposentados e Pensionistas de Joinville. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 861, ator deputado Floriano, cumprimentando o presidente da CETRAN, pelos serviços prestados, na defesa dos interesses da categoria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 861, ator deputado Floriano, manifestando aos policiais da Polícia Militar Ambiental de Rio do Sul, aplausos pelos trabalhos realizados, em apoio à superintendência regional do INCRA Santa Catarina, na elaboração de relatório técnico referente às demandas ambientais no município de Taió. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 862, ator deputado Floriano, manifestando aos policiais militares do 2º Batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina. Aplausos pelos trabalhos realizados e pela homenagem a um menino que se encontrava enfermo, realizando o seu sonho de andar de viatura. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 863, ator deputado João Amin. Cumprimentando o senhor Glauco Olinger. Pelo lançamento do livro, breves considerações sobre a água doce no planeta Terra. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 864, ator deputado João Amin. Cumprimentando a senhora Ruth Mary Lucinda Silva. Por ter sido incluída na lista índice científico Alper Dozier. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 865, ator deputado Fernando Kreling. Manifestando aplausos ao cabo da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Senhor Marcelo Guilherme Alves. Pelo ato de bravura ao salvar uma pessoa vítima de acidente de trabalho no município de Joinville. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 866, ator deputado João Amin. Cumprimentando o senhor José Álvares Pérez. por ter sido incluído na lista índice científico Alper Dozier. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 867, ator deputado João Amin. Cumprimentando o senhor Valdir Sequinel Filho. Por ter sido incluído na lista índice científico Alper Dozier. É assim que pronuncia? Dozier? Dozier? Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 868, ator deputado João Amin. Cumprimentando o senhor Rogério Corrêa. Por ter sido incluído na lista índice científico Alper Dozier. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 869, ator deputado Luciane Carminati. Apelando ao presidente do Iprev e ao superintendente do INSS. Que realizem uma padronização de procedimentos mútuos. Para demonstrar o que cada instituto exigirá de dados. Para validar a certidão de tempo de contribuição. Emitida pelo outro instituto. Nos processos de averbação, de tempo de contribuição. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 870, ator deputado. Deputado doutor Vicente Caropreso. Cumprimentando os plantonistas do SAMU. Jaci, Delis e Zélia Sernuvik. Pela atuação rápida e eficiente. Que resultou em salvar a vida de um bebê de oito meses. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 871, ator deputado. Doutor Vicente Caropreso. Cumprimentando a PAE de Papanduva. Pelos 75 anos de fundação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 872, ator deputado doutor Vicente Caropreso. Cumprimentando a Associação Desportiva Jaraguá. Pela conquista da Copa do Brasil de Futsal 2021. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 873, ator deputado Márcio Machado. Manifestando aos familiares do senhor Luiz Ademar Paz. Pesar por seu falecimento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 874, ator deputado Adrianinho. Apelando ao governador de Estado. Que autorize uma ação concentrada de recursos humanos e financeiros. objetivando gerar a fila de cirurgias eletivas no município de Xancherê. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 1763, ator deputado Ivan Nats. Convidando o delegado-geral da Polícia Civil, o senhor Marcos Guizoni. Para prestar esclarecimento sobre os motivos das mudanças ocorridas na cúpula do comando da Polícia Civil do Estado. Em discussão. Com a palavra o líder do governo, o deputado José Milton Schaefer. Presidente, o doutor Marcos Guizoni, que assumiu o comando da Polícia Civil, depois de substituir, substituição feita pelo deputado, pelo delegado Paulo Queerich, e toda uma celeuma que foi criada em volta desse assunto, sem nenhuma prova substancial de mudanças ocorridas. E o convite feito pelo deputado Ivan Nats, deputado Vicente Caropreso, ele está dirigido para a pessoa errada. Por que o delegado Marcos Guizoni, que é um homem preparado, um excelente delegado da Polícia Civil de Santa Catarina, ele assumiu essa semana. Então, não é ele que tem que fazer esclarecimentos sobre as mudanças no comando. O convite está sendo direcionado, está na direção errada para a pessoa errada. Então, eu, na verdade, vou votar contra esse requerimento. Peço também que os colegas reflitam, porque nós vamos convidar a pessoa que foi chamada para assumir o cargo. Ela não tem nada a ver com mudanças ocorridas. Se é que ocorreram, parece que ficou provado que não ocorreu nenhuma mudança significativa. Alguns delegados que pediram para sair foram convidados a voltar, mas a maioria deles por vontade própria. E a Polícia Civil em Santa Catarina segue num caminho firme, com a liderança do novo chefe Marcos Guizoni. Nós temos mais é que deixar o doutor Marcos trabalhar com a sua equipe, fazendo investigações, ajudando na segurança pública do Estado. E ele não é a pessoa para prestar os esclarecimentos sobre as mudanças ocorridas, porque, na verdade, ele foi convidado a assumir o posto. Então, ele vai vir aqui e não vai ter nada a explicar, porque ele diz, eu fui convidado, porque ocorreu, não sou eu que tenho que dar a explicação. Então, acho que o convite está postado de maneira errada e eu quero me manifestar, meu voto contrário. Ainda para discutir com a palavra o deputado Sargento Lima. Presidente, esse assunto que motivou, com certeza, o deputado Ivanates a fazer esse requerimento, ele é um assunto que paira sobre a cabeça de grande parte dos catarinenses hoje, esses questionamentos a serem feitos. Eu jamais vou votar contra o requerimento para convidar alguém aqui a dar qualquer tipo de explicação. Isso não pode, isso não pode, não deve acontecer de forma alguma, até porque o cargo que ele está assumindo agora, o delegado Marcos Ghisoni, com absoluta certeza, ele não pode chegar lá e assumir esse cargo e perguntar assim, por que a minha cadeira está vaga? Qualquer pessoa que assumisse uma posição dessa iria fazer esse questionamento. O que aconteceu? Quem sentava aqui e morreu, foi abduzido por extraterrestre, pediu para sair, ficou doente. O que aconteceu? Essa curiosidade, eu acredito que todo mundo que assume uma cadeira acaba fazendo essa pergunta. E, com certeza, alguém deu essa resposta para ele. E, mesmo que ele chegue aqui para não dizer nada, como pode acontecer, é uma possibilidade, bem disse o deputado líder de governo, isso pode acontecer, ele pode chegar aqui e falar assim, olha, isso não é problema meu. Nós já tivemos problemas aqui envolvendo o governo, que as pessoas falavam, isso é assunto que a gente não deve conversar, é daqui para frente, bola para frente, vamos mudar tudo, daqui para frente é o que der, vamos soterrar esse assunto, não vamos falar mais disso. O fato de não se falar de um problema não quer dizer que ele vai deixar de existir, simplesmente isso, eu não vejo lógica nisso. E é uma prerrogativa do deputado fazer requerimento para convidar quem ele bem entender, ainda mais na condição de convidado, e ele pode dizer não vou, não tenho interesse de ir, mas tem um público, que é o público do deputado, independente de qual deputado seja, de que partido ele seja, tem um público que cobra esse tipo de atitude dele, e acredito que ele mesmo se cobra essa atitude dele ali. Então, eu vou votar sim, vou votar sim até porque eu acredito que se um deputado se levantou para fazer um questionamento, nós, como deputados, a gente não deve muito intervir até, eu não tenho perguntas para fazer para o senhor Marcos Ghisone, mas se é do interesse dele, tudo bem. Seria isso aí, presidente. Nós não temos quórum para votação, senhores deputados, esta presidência retira de pauta o requerimento e pauta ele para a próxima terça-feira, quarta-feira, no horário regimental, terça-feriado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos, requerimentos 1.732, 1.744, 1.762 e 1.764, 1.766. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações, indicações 2057 a 2076. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado doutor Vicente Caroprezo. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o público que nos ouve. Hoje eu vou fazer um discurso, senhoras e senhores, referente a uma situação extremamente preocupante, com um volume cada vez maior de ocorrências desse tipo de situação, e que tem implicações nas famílias brasileiras, tem implicações socioeconômicas, econômicas, enfim, preocupa. Hoje eu estou me referindo à paralisia cerebral. Hoje é o dia 6 de outubro, é o dia mundial de luta contra o que leva à paralisia cerebral e a exposição e o debate sobre o tema. Então, a paralisia cerebral é a causa de lesão neurológica mais comum na primeira infância. As causas são várias. São antes da criança nascer, por problemas intraúteros, e aí nós lembramos o uso de álcool, drogas, do cigarro, da falta de pré-natal, da falta de acompanhamento e da mãe fazer exames para saber se tem ou se teve durante a gravidez rubéola, toxoplasmose e outras situações, a própria sífilis congênita, que é um problema grave de saúde pública hoje em Santa Catarina, enfim. A paralisia cerebral também ocorre por problemas durante o parto, na hora de nascer. E muitas dessas ocorrências são por dificuldade de preparo de profissionais, muitas vezes, esclarecimento, e também em razão de não ter sido feito um acompanhamento que pudesse prever uma gestação de alto risco. Portanto, nós temos muito no Brasil que evoluir para fazer a prevenção da paralisia cerebral. As sequelas, muita gente sabe quais são. geralmente pessoas, dependendo da forma de paralisia cerebral, algumas que não implicam obrigatoriamente em problema de deficiência mental, mas muitas, como a forma tetraplégica e outras, elas implicam, sim, em profundos problemas de deficiência mental, epilepsia e outras complicações musculoesqueléticas que levam realmente a uma qualidade de vida muito ruim. Isso tem implicações, sim, em todo um custo, que muitas vezes acaba em entidades, e aqui eu quero agradecer o trabalho que está sendo feito pelo governo do Estado, ontem, em uma sessão memorável de entrega de 28 milhões de reais por parte do governo e da Fundação Catarinense de Educação Especial, justamente para ajudar a entidades que prestam, como a PAI, as AMAS, as organizações de síndrome de Down e das pessoas com deficiência física, esse tratamento e esse acompanhamento de pessoas com paralisia cerebral. Então, vai daqui a minha preocupação, a minha gratidão também, referente a essas entidades, pela ajuda que têm dado, e todos os voluntários. Eu sou um afortunado, eu sempre digo para as pessoas, sou um homem de sorte, mas também minha família sofreu muito com essa situação. meu irmão, ele teve meningite, ou seja, uma causa de paralisia cerebral depois do nascimento e com dez meses e resultou um quadro grave de deficiência mental, epilepsia, dificuldade de locomoção, enfim, a gente sabe quanto que sofremos, nós sabemos de sofrimento, mas, ao mesmo tempo, o movimento das APAIs ali despertou em Santa Catarina. Hoje, APAI de Blumenau, tem o nome da minha falecida mãe, e, depois disso, tantas outras APAIs surgiram no Estado, com aquela semente de Brusque, com aquela semente de Florianópolis e de Blumenau, as coisas começaram a mudar, o tratamento foi evoluindo, os métodos foram evoluindo, e hoje, nós podemos dizer, especificamente em relação à paralisia cerebral, que muitas das APAIs têm, além do seu quadro técnico, das pessoas, das psicólogas, das fonoaudiólogas, das terapeutas ocupacionais, das psicólogas, enfim, de um médico, de outros, dos dentistas também, que são chamados para fazer o tratamento de situações, muitas vezes, graves, ortopedistas, neurologistas, psiquiatras infantis, neuropediatras, enfim, uma equipe multidisciplinar, muitas vezes, é necessária para acompanhar esses casos. E, encerrando, nós sabemos que a prevenção é tudo. A prevenção começa com esclarecimento durante o pré-natal, num posto de saúde, numa equipe de saúde da família, para acompanhar gestações, muitas delas que se sabe a prevenção, o prognóstico de gestação de alto risco, e, com isso, fazer um acompanhamento todo específico para dar todas as condições daquela gestação, de ter um atendimento durante o parto. E isso não são todos os hospitais que têm maternidade, que têm à disposição um serviço muitas vezes qualificado. Os casos, muitas vezes, são tratados de uma maneira heróica. E aqui, nós temos que agradecer o empenho, dedicação de tantos anestesistas, de tantas pessoas que trabalham em sala de parto, dos ginecologistas, de obstetras, enfim, de uma série de médicos e de outros profissionais de saúde que garantem e que lutam para que toda criança que nasça, ela possa estar livre de problemas, de uma oxigenação boa, de fazer com que aquele cidadão que veio ao mundo tenha todas as condições de evoluir economicamente, socialmente, enfim. Então, seriam isso as considerações a respeito do Dia Mundial da Paralisia Cerebral. Mais uma vez, parabenizamos o governo do Estado, a Fundação Catarin de Educação Especial, em nome do governador Moisés e também da Janice Krasniak, que prestou tantos serviços aqui na comissão que eu presido, que é a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Obrigado, senhor. Obrigado, deputado Vicente Carro Preço. Não havendo novos deputados inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra solene hoje, às 19h, no município de Brumenau, em homenagem a 37 anos da fundação da Oktoberfest. Está encerrada a sessão.